Surumoto entre embaixador Estados Unidos da América e a Timor-Leste, Kevin Blackstone, o presidente do partido CNRT, Cairala Sanano Guzmão, e o sede do partido CNRT, Bairro dos Grilhos. E surumoto nebe halau quase o rastrorescente, Sanano Guzmão e Kevin Blackstone colia con o desenvolvimento e a Timor-Leste. Há fãn surumoto necairala Sanano Guzmão hatou o agradecimento para Estados Unidos da América, con a ajuda barra que nebe oferece honra mais povo Timor-Leste. Sananamos e esperança catac, América se na fatin conceder a Timor-Leste a nesse amigo, nune bela ajuda na fatin Timor-Leste e a área oing-oing. O embaixador, obrigado por que apoio a todos, que não é, sou mãe Timor, não sei que é das... Não sei que é das... Não sei que é das Cleo-Leste, mas unir, a minha esperança catac, a América considera uma fatin com Timor a nessa... Então, em inglês, quer dizer, friendly country, tem um... Tem um inglês, tem um inglês, tem um inglês, tem um raio amigoida, também, ele lembra aqui da minha diplomacia, ele corre inimigo, ele acaba com todos os amigos, mas Timor também é preciso amigos, amigo baraco, amigo baraco. em minha, pela mãe, ele ajuda, ele ajuda, ele ajuda, ele ajuda a nós, ele ajuda a nós também, o ajuda para nós... Eu sou a Dauhuluk e a Tacitolo. Porém, Lauren, eu tive uma discussão sobre o desenvolvimento na história. Eu te molesto, eu tenho orgulho. Eu sou a Dauhuluk. Eu sou a Dauhuluk e a Dauhuluk. Eu sou a Dauhuluk e a Alemanha. Eu sou a Dauhuluk e a Dauhuluk. Eu sou a Dauhuluk e a Lisboa. a história forte, a nação, e a história forte, também, e a Timor, e a Sam, e a Manbo. E a Manbo.